Os 97 anos de fundação do PCdoB foram tema do pronunciamento do vereador Almir Fernando. O PCdoB foi fundado no dia 25 de março de 1922, então já são 97 anos, participou de vários governos, sempre dando a sua contribuição ao nosso país. Lutou pelo voto feminino, onde a gente sabe que as mulheres não votavam, não tinha participação na política e o PCdoB lutou para que isso pudesse acontecer. E tivemos aqui a primeira vereadora, também foi do PCdoB, aqui na Câmara Municipal do Recife. Então, a participação do PCdoB sempre foi voltada para ajudar o povo brasileiro. Então, me orgulho muito fazer parte do PCdoB. Conheci o PCdoB através dos livros de história, tanto do nível fundamental, médio, depois da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde fiz o curso de licenciatura em História. E a gente sempre sonhou em fazer parte também desse trabalho, num partido que sempre lutou pela melhor qualidade de vida do povo brasileiro.